o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 5.000 cópias beleza para tentar pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo nós vai entrar aqui no mapa e eu vou explicar para vocês o que vocês tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galerinha nós tá aqui no mapa que a gente tem que fazer um seguinte clicar aqui o GC gratuito certo e aqui está o item galera e que a gente tem que fazer o seguinte para nós tentar ganhar esse item nós tem que fazer essas missão beleza aqui ficar 10 minutos no mapa para ganhar um giro cavar 500 bloco ganha mais um giro abra 200 ovos ganha mais um giro então galera que que a gente vai ter que ficar fazendo essas missão para nós tá ganhando giro e rodar a roleta beleza é sorte galera se fosse só fazer as missão era beleza mas aqui depende da sorte se você vai jogar o jogo ainda vai ter que depender da sua sorte beleza não sei quanto tempo você vai ter que jogar para tentar pegar esse galera eu sei que aqui a primeira missão é 10 depois ela pula para 30 entendeu ela não vai pular para 20 vai pular para 30 beleza se você sair do mapa ela não reseta como antes de atualizar isso aqui então se você sair tentar voltar para vai resetar os 10 não reseta mais eles atualizaram não tá resetando mas antes dá para você pegar os 10 sair do mapa e voltar continuar fazendo 10 10 10 10 você conseguir um giro mas agora não dá mais beleza então galera é o seguinte você vai ficar 10 minutos no mapa você vai ter um giro cabe 500 bloco cavar 500 bloco aqui galera que tem cavar deixa eu colocar aqui tem um negócio aqui ó livre eu não sei galera aqui aqui ó ele vai cavar automático beleza não lembro que eu joguei só a ver esse jogo tentei pegar e joguei mas desisti galera teve acho que outra asa teve uma televisãozinha teve bastante gente nesse mapa bastante item beleza galera aí eu vou parar aqui beleza vou mostrar onde que você compra os ovos ali só para ver beleza aí você cata aqui você vende aqui ó vendeu belezinha aí você vai aqui agora e compra os ovos aqui beleza vou até mostrar para vocês que contou ali que eu quebrei tá vendo cobrei 29 é rápido galera não demora ele cavar automático dá para tentar pegar dá para tentar pegar né e qual que é mais barato aqui né esse aqui aí coloca que abrir abre o ovo aí beleza aí você vai fazer as missão assim galera então é aqui que abre o ovo ali que tava beleza assim que você vai fazer as missãozinha aqui para você está tentando ganhar o giro e rodando a roleta certo galera você vai ter que abrir 200 ovos 500 cavar 500 vezes e jogar por 10 minutos conforme você vai fazendo essa missão elas vão estar aumentando beleza galera galera então é isso para quem quiser tentar pegar esse item aí vou tá deixando o link do mapa na descrição desse vídeo beleza galera quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau